Olá pessoal, aqui é quem fala e sejam bem-vindos ao novo vídeo aqui no canal, como vocês já viram o título do Joaquim KitPVP no servidor PlusCraft Um tase site, mas é só um tase www, tira isso e o ponto, e tira o net, acho que é o nome do servidor, acho que é esse Eu vou conferir ai, depois no vídeo mais ai à volta, o que é que é, e se for para action, dar o action Então é isso, vamos ter aqui o nosso kitzinho né, basicão KIDS, o que é que vocês tem de KIDS? Estou com 40 pontos, isto aqui não sei, morri 4 vezes Combo X, ao longo da partida vocês foram jogando e essas coisas Estou com uma espada de ferro e armadura de ferro, acho eu Arqueiro, uma espada de madeira e arco e flecha Espada de ferro, sharpness 1 E acho que é, capacete e excesso de imã E o resto é tudo Eu não sei lhes mostrar Aqui, cai na velocidade E uma espada de pedra, sharpness 3 Nunca experimentei, mas deve ser muito Ok, hoje tem uma boa porcaria, que é tipo, vocês tem uma manchada que começa a adaptar a polguinha Ovos Poções Força e respiração na água Espada de pedra, deve ser uma boa porcaria Depois tem um antropouso com a espada de ferro Ah, pois isto tem uma maneira para cada uma, cada 15 segundos Vou experimentar isto, nunca experimentei Caral Estás lá aqui fazer isto, não é? Acho que eu vejo, vamos ver Já foi, já foi, vendo só? Assim que se faz E eu não estou com o X Porque Eu já cansei Já existo essa porcaria Porque eu vi um tio, não sei quantas, que teve-me a chatear Então eu não queria Por exemplo Eu se queria trazer para o meu bem, não trazer para o meu mal E então Ahn Eu não gosto disso Eu não gosto que o meu canal cresça assim mal Com comentários maus Então isto é essa porcaria Porque eu não gosto, ninguém gosta de ter comentários maus Ahn Eu não sei se alguém me pôs Mas acho que não Só que eu tinha começado um canal e queria ajuda De programas para gravar, para editar As coisas que... Tenho a minha chamada com Eloy Vamos conversar Então era isso Mas não tenho a hora para falar então Vamos lá A luta Oh Já foi? Atrás deste gajo Ataca, ataca, ataca Ataca Isto está a me alagar muito Não me perguntei porquê Ahn, ahn Oh, oh, fuféu Cá está fuféu É como é que eu estou? Onde é que ele está? Mandei-me a um Sopinhas Ahn Os personagens Tipo assim, olha Combos Quatro Morri quatro vezes Abates Matei trinta e duas pessoas Não, matei quarenta e quatro pessoas E Abates, não sei o que isso quer dizer Se alguém souberem aí, deixem aí na descrição Por favor, se souberem Para eu ficar essa pena Não sei O que eu encontrei no Youtube Foi uma cena que é tipo Vocês podem pôr zoom Tipo clicar numa clica Ai Letra C Vocês podem fazer zoom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui, 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 aqui Calma lá Tá pra ela Voou Não, não combate, não combate Eu tipo Eu não sei, por exemplo Menos que o nosso canal crescer e isso Eu vou continuar se buscar Minecraft Eu vou jogar sem Minecraft Eu vou jogar sem Minecraft Por causa que é um jogo que eu admiro E eu não sei, ó Eu se calhar vou trazer o Lolo para cá para o canal Não tenho a certeza ainda Mas supostamente Se os meus planos estiverem bons E se tudo correr bem Se... Se é esse que eu não sei Se é esse que eu não sei Porque eu tenho que comprar E o Lolo eu também não vou comprar Tipo não vou estar a gastar dinheiro Só que quando dá-se que andar a crescer Ouve um... Não é meu nome Era Carla Silva Mas nasce parecida Disse para eu gravar com a câmera Isso não é assim Eu não vou estar a gravar, por exemplo A minha televisão Isso é boi-bao Dá? Acho que dá Fica bom Não sei Porque o que eu queria Para gravar A minha Playstation 3 Porque eu tenho 3 Eu tenho 4 O Biggs Plays grava Mas eu tenho 4 Porque ele grava Num comando tem um botão Começa a gravar E depois eu passo numa pen A Playstation 3 não tem essa cena Que eu acho muito mal Porque por exemplo Há youtubers E vocês estão a perguntar Como é que há youtubers que... Gravam na Playstation 3 E não sei não sei quais Placa de captura E vocês dizem Eu estou pagando a compras 100€ Eu não vou gastar dinheiro nisso Eu não sei se depende O que eu estava planeando Oh... Oh... Vocês digam nos comentários Mas eu não sei ainda Estou em duvida Estou em duvida não Não sei como é que é de gravar Ah... Igual vai dizer-me se vai ter Supostamente Oh... Mas no caminho Oh... Eu vou começar a gravar Se conseguir Tipo eu vou fazer aqui os testes Aqui em casa disso Ah... Vou começar a fazer os testes E depois Ah... Se eu conseguir gravar Clash Royale Eu vou gravar A imagem não é assim tão boa Por causa que eu já tive um canal de Clash Royale Aí no Youtube Não vou ser ou não Porque vocês não precisam saber isso Ah... Não é na vossa conta Não sei se vou falar mal com vocês Mas pronto Ah... Mas a imagem era um quadro podre Então eu não sei Eu vou estar aqui E pesquisar esse programa Ou então vocês digam em programas Ah... Bah... Baratos Não pago Pago tipo menos... Menos nada Tipo... Só... Ai... Ou está mal Ou está mal Só se souberem programas de gravação de telemóvel Para Android Ah... Digam aí nos comentários Ah... Se for possível Grátis Se faz favor Ah... Ou se não for muito caro Porque se eu conseguir trazer Eu... Já tenho aqui as coisas preparadas Já tenho o cupão Para comprar gemas A única coisa que eu acho que eu fiz um bocado errado É que eu subi da arena E estou na arena 5 E estou na arena 5 Pois... Mas fique desculpado que eu não tenho nenhuma lendária O suspense vai ser o mesmo O que é que não vai trazer no canal? Não sei Pode vir Facecam ou não? Não sei Não tem dúvida Diga aí nos comentários Ah... E o comentário que tiver mais gostos É o que vai Por exemplo Metam Hashtag Ah... Face Ou... Face... Facecam Ou... Hashtag Não Facecam Não sei Não sei Desculpem-se É... É... Por exemplo Nós temos 20 e tal visualizações em cada vídeo 28 e 20 e tal 28 Não... O nosso número é 28 Mais ou menos Por que que essas pessoas que viam os vídeos Não se inscrevem? Ainda não percebi isso Por que por exemplo Não sei Não sei O que é que a pessoa não está Mas eu acho que a pessoa é aca É aca Ah tá bem Olha vai nem viu Qual a vaca Calma Eu já tive voltada contra este cara Não esquece Eu não estava dax Tipo O cara começou a dizer que estava dax Eu nem estou dax Já disse que não tenho dax Puto Hum... Eu cantar no canal Pô se não gostas do canal Vais-te embora Não precisa estar aqui Não sei explicar Por exemplo Estava a explicar Olha por que também não fosse Estar o Edufonix O Edu Gamera também fez essas vendas E também ninguém se queixou Portanto não venho cá com coisas É assassinador dos países A escola é o mal Cada pessoa é como um é Normalmente ele admitiu né Como as pessoas madridas não admitem nada Ao menos ele admitiu que roubou Mas assassinador dos PSAVs do Tiagoski Ai buguei Bugou Bugou o cérebro Bugou muito Assassinador dos PSAVs Por exemplo agora não vai devolver Por exemplo olhem Eu vou lá Por exemplo Faz conta que ele me tirou Por exemplo Cinco euros Pensei isto por exemplo Vinte euros Eu vou lá dizer que me roubou de cinquenta euros Assim também eu né Oh meu Deus O meu Deus Por exemplo O meu Deus Mas tem um E se querem mais vídeos de kit pvp, deixem já o like e inscrevam-se no canal, para quem não é inscrito. Deixem nos comentários quem é que deixou o like no vídeo dos jogos e quem é que deixou os likes. Só os likes! Esta aqui pensando em nada oxez крnnk Arrependeste da minha coisinha? Arrependeste! O que é que foi? O que é que foi isto? O que é que foi isto? A conversa não é contigo! A conversa não é contigo! A conversa não é contigo... A conversa não é contigo... A conversa não é contigo a conversa... Ah, eu já fiz o... Oh, medicas. Onde está outro? Está preso? Nervosismo! Está preso? Parece-me do nada! É um monstro! 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 Olha o monstro da jaula! Olha aqui! Olha os cheques! Olha para baixo! Olha, senta-me aí! Onde é rapaz? Ah, eu posso apanhar na boa? Não! É o tanque que eu fui! Tanque que eu fui! Não! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Acho que vai ficar aí mesmo! Pode ficar avançando! Sai daqui! Sai daqui! Bora matar o tanque! Bora matar o tanque! Tu é que és meu! Da que és meu! És meu! É meu! É meu! Oh! 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 Vou fazer o baile da madeira Porra! Formos de armamento Onyx Sai tu o tanque Ai! Matou! Ah! Queria matar, nunca mantei um tanque Diga aí nos comentários quem gosta de sopa Na realidade Ah! Diga aí quem gosta de sopa E quem é que não gosta Ai! Se quiserem Diga aí nos comentários Se alguém tem Minecraft E quer jogar comigo E não vale o VIXPLAY E nem o Gonçabe Neste Porque eu conheço estes dois Nem o WAPER, nem o Diogo, nem nada disso Não é do Gamer R5 365 Ah! Ah! Estava planejado o vídeo-se Até aqui Então Espero que tenham gostado Ah! Fiquem bem Dormam bem Bye!